E aí, pessoal? É, essa frescura toda. Tô aqui com a Vi, depois de muito tempo sem gravar, que eu tô sem... não tem tempo sem gravar também. Fala, galerinha, como é que vocês estão? É... Explica aí. Eu não sei, a gente vai gravar Dismantle. E é isso. Bem-vindos. É um jogo de sobrevivência. Sim, 3D. E a arte é muito fofa, do meu ponto de vista. Lembra que você fala baixa, viu? Mas eu tô falando tão perto, ela tá chegando na laranja. É... A arte é muito fofa. E eu acho que talvez por isso eu tenha gostado. Porque geralmente eu não gosto muito de jogo de sobrevivência. Só que... Esse aqui tem uma característica que me atrai muito. Porque no jogo de sobrevivência, uma da principal característica é o... A falta de itens, né? A pobreza que você passa. E em Dismantle você não passa toda a pobreza assim. O que torna o jogo tão divertido. E pra ser franco, gente... Eu e a Vi, a gente tá jogando, na verdade... A gente tá entre o Dismantle... Darksiders. Esse a gente nunca consegue... O que? Eu não quero que eu mostre o seu nome. Darksiders. E o que você tava falando? É... Darksiders a gente nunca consegue terminar ele. Eu não sei porquê. A gente sempre... Não, a gente zerou. A gente chegou a zerar? Zerou. Aí falta a gente fazer a build. Continuar a build pra ir pro modo difícil. Mas a gente nunca consegue. Porque a gente sempre para e vai pra outra coisa. Desanima. Porque o grinding do jogo é muito chato. Nossa, é muito. Não é prazeroso. Não é. Porque se torna muito repetitivo. E a gente também tava jogando Tina Tina's Wonderlands. Esse é muito bom. Não fui eu que desisti. Porque a gente chegou... Eu posso mostrar pra vocês aqui. A gente chegou... Ah... Meu Deus, cadê? Aqui, ó. A gente chegou a platinar o... Borderlands 3. Chegamos a jogar também o Standalone, né? Que foi o Tina Tina's Dragon's Keep no PC. Sim. Sim. Aí a gente jogou cada um só cara. Isso. E aí quando saiu no Playstation Plus. Eu falei com ela, né? Nossa, olha o que vai sair. E a gente começou a jogar. Ali já tá indicando que a gente jogou 24 horas. De game. Eu não sei se foi isso. Porque se eu for aqui no meu perfil. Eu acredito que mostre. Usou... É. Mostra a hora que eu gastei em cada jogo, né? Aí aqui... Aqui, ó. 24 horas. Exatamente. Então foi 24 horas. Então é hora pra caramba, né? Sim. Não é muita coisa, mas ainda é hora pra caramba. Porque a gente para pra fazer tudo. Exato. É. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo, gente. Porque... A verdade é que a gente já tava jogando Dismantle. Numa outra conta que eu criei aqui no console. Uma conta sem vínculo com o PS. Pra não pegar Conquista. Porque eu uso essa conta pra quê? Ah, eu vou testar o jogo pra ver se é bom. Se ele é bom, aí eu jogo na minha conta. Pra pegar Conquista. Só que... Só que... Desmentou. A gente começou a jogar lá. E ele é muito bom. A gente engoliu o jogo. Exato. Eu nem sei quantas horas tem. É. Eu não sei. Mas a gente fez muitas horas dele. E ele é muito grande. E tem muita coisa pra fazer nele. Muita. Muita. Um mapa enorme, né? Um mapa enorme. E assim, você não fica sentindo falta de ter as coisas. É divertido. É bom. Sim. Joguem essa mesa. É... E aí... Como a Vi tava falando. A gente jogou bastante. E aí eu cheguei a comentar com ela uma vez. Não, velho. Vamos jogar no meu? E ela foi super de boas, né? Sim. Tirando a preguiça de ter que recomeçar. Mas a gente já tinha passado, eu acho que, da metade do mapa. Da primeira ilha. Que a gente acha que tem mais ilhas. Exato. Eu vou falar baixinho. E a gente também tava jogando o Crash, que eu quero platinar. Esse é outra luta. Fala quantas horas que a gente já jogou nesse jogo. Tá ali no canto, ó. Cadê? E o tanto que a gente já completou. 50 horas de jogo. 50 horas de jogo. A gente só tem 32 troféu. Só que, gente, é muito difícil. As conquistas desse jogo é muito difícil. Uma conquista específica. Exatamente. Uma. Porque a gente quer jogar cada nível pegando tudo que é possível pegar naquele nível. Ou seja, a gente não tá deixando nada pra trás. E aí você fica dois dias num nível. É por isso que eu acho que foi tão cansativo. Porque a gente ficava dois dias num nível só. Pra poder pegar tudo dele. Uhum. Então. Então, por causa disso, a gente dá uma pausa. É. A gente vai jogando outros jogos pra poder, né? Equilibrar. E a gente já vai jogar outro jogo, né? Que vai sair o co-op, né? Uhum. Sea of Stars. A gente. A gente. A gente, né? Eu gostei muito de Sea of Stars. Eu joguei algumas horas sozinha. Só que eu falei, caramba, isso seria tão legal se fosse co-op. Fiquei tão triste e pausei o jogo. Parei de jogar. E essa semana eu tive uma notícia boa de que vai ter co-op. Eu tô em dúvida só se a gente vai conseguir jogar de duas pessoas ou se tem que ser obrigatoriamente três. Não, deve ser duas e aí deve ser co-op. É que eu vim co-op a três pessoas. É. Para três pessoas. Não só três pessoas, né? Mas tô muito ansiosa pra jogar. É isso. Então, vou entrar aqui só pra... A gente pode continuar conversando, mas aí já entra no jogo. Isso. Vamos lá. Bom, gente. Só pra vocês entenderem. Desmeto não é um jogo novo. A ideia... Nossa, que é tão bom que desse pra pegar, né? Mas não dá, né? Imagina se a gente pegar de um save pro outro e desse aquele auto-pop de troféu, que é o quê? Todos que a gente já conquistou no outro. Só aparecem... Plim, 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 plim. Ele é top. O objetivo principal é escapar, tá? A gente é o sobrevivente. Já estamos aqui no jogo. A Vi vai apertar aqui pra entrar no cooperativo. E tá aqui, ó. As câmeras, a gente... Só pra explicar rapidinho. A câmera é assim. A gente prefere jogar mais de topo, né? Pra ter mais visão de tudo, né? E a Vi descobriu, que eu não tinha procurado, Que a gente consegue mexer Na... Gráfico? Distância da câmera. Que aí, quando a gente volta, o jogo fica assim, ó. Mas isso aqui atrapalha demais, tá, gente? Não é legal. Não é vantagem, não. Seria top esse jogo se fosse a câmera que a gente joga normal, Só que split. Imagina, eu poderia ir num lugar um pouco mais distante de você? É. Efeito boom? Acho que pode tirar. Não, eu detesto. Não é efeito boom que eu não gosto, não. Mas tem um efeito que eu detesto. Mas, enfim. Tá. Então, beleza. A gente já começou, tá? A gente chegou ao pai, acho que uma vez. A primeira missão, né? É, a gente pegou a primeira missão, A gente já conseguiu melhorar o pé de cabra uma vez. É, a gente começa, né? Com a mochila, que são esses quadradinhos que estão ali. Cinco espaços. É literalmente cinco espaços. Você só pode carregar cinco tipos de coletáveis. E o pé de cabra, que é a arma principal. A gente não abriu ainda a de skill pra poder mostrar. Isso aqui, gente, é muito legal. Esse jogo é muito legal. No finalzinho do vídeo eu vou mostrar pra vocês, gente. O que eu acho mais fácil? Gravar primeiro. O tanto que a gente já progrediu, Eu e a Vi a gente mostra o tanto que a gente já progrediu no outro. No outro, esse processo aqui, Tá tipo, a maioria, vocês vão ver, A maioria tá tipo assim, tudo na metade já. Porque a gente foi fazendo tudo que foi aparecendo. E é muito bom, tá? Mas esse jogo você tem que ter um foco inicial. Se não, porque a primeira gente tem que conseguir arma boa. Porque, por exemplo, essa arma aqui que a gente tem, Gente, só pra vocês saberem. A Vi é o vermelho que tá batendo, Eu sou de verde, tá? Depois a gente pode mudar a cor, não sei. Por exemplo, o pé de cabra não consegue quebrar, Ah, a gente upou, né? O pé de cabra não consegue quebrar esse pneu. Quanto mais a gente bate, fala, Essa ferramenta não vai fazer extrato. O pé de cabra não consegue bater nessa madeira. Porque eu preciso de uma outra ferramenta. Mas o que me deixa muito, Enfocada, né? No início, É que assim, Ah lá, melhora o pé de cabra até o dano 90. Não, não, não. Melhora o dano até 90. É, melhora o dano até 90. Então, a gente precisa de uma arma que dê dano 90, Até, O dano 90 da, A arma tem que dar o dano 90 pra quebrar isso aqui. É. E aí, tipo assim, Tudo aqui é destruível. Você destrói tudo. Sim, isso é o melhor de tudo, né? E aqui fala, ó, O dano dele, Ah lá, o dano, A arma é de impacto e dá 12 de dano. Ou seja, É a primeira arma do jogo. E o que a gente ficou achando mais incrível, Quando a gente jogou, né? A última vez que a gente jogou, A gente jogou bastante. A gente tava olhando as armas que a gente já liberou E a gente olhou pro pé de cabra e falou, Véi, a gente saiu disso. Disso. Olha que droga. Exato. E é muito legal quando você tem essa sensação. Você sente que você evoluiu. Sim, sim. Então vamos lá, gente. Ó, agora a gente já sabe o tanto que é importante ter folhinho. Tô achando muito alto. Eu vou baixar aqui. Pode fazer, né? Que eu consigo ver. Aqui, ó. É o seguinte, A gente vai coletando os itens. Aí ele vai enchendo ali embaixo. Depois você pode só guardar os materiais que você coleta. Eu tô procurando aqui, tá? É só baixar o volume geral? Eu não tô achando, na verdade. É esse o volume principal. Não é não. Aqui, ó. Tá vendo? Vai falando mais coisas aí que eu vou achar. E aí você vai coletando. Explica a missão que a gente tem. Não sei se é editorial. Deixa eu ver se eu acho a missão. Acho que tá. Isso é isso. Essa aqui é a missão principal, que é ir pra área de evacuação a leste do abrigo. A gente demorou bastante pra conseguir fazer ela, se eu não me engano. E até chegar lá naquela navio. Porque é longe pra caramba. É longe pra caramba. A gente encontra uns bichos muito cabulosos. Acho. Deixa eu ver. Não mudou não, né? Não, não é isso. Espera aí. Nesse áudio do desktop não. Mas... Baixa ele um pouco. Pode ser, deixa eu ver. Do desktop, peraí. Não, é dessa cabeça aqui, ó. Então. É o que eu tô usando, gente. Eu não tô conseguindo abrir. Eu queria que você baixasse ele ali. Abaixa ali, antes, no gravador. Se eu abaixar aqui no gravador, o próprio jogo, a própria gravação vai ficar baixa, entendeu? Não é só o que você tá escutando. Abaixa aqui. E o que que é isso aí? Achei. Ah, esse é o que a gente tá ouvindo. Bate aí, bate, bate. Melhorou. Melhorou, beleza. Que aí não influencia a gravação. O que que você tava falando? Olhando a missão e aqui ir pro Portão Leste a gente demorou muito. Porque a gente encontra muito bicho no caminho, uns negócios muito diferentes. E a gente descobriu que o mapa é muito grande e a gente ficou distraído indo pra outras coisas. Perdeu o foco, né? Total. Só que chega um momento que o jogo fala, olha, pra você ir pra isso... Você precisa ir lá. Não, pra você... Se você quiser ir pra cá, você precisa de tal item. Se você quiser ir pra outro lugar, precisa de outro item. Isso, aí o jogo mesmo te segura. Porque senão a gente só iria. E a segunda é uma ferramenta pra tudo quebrar, né? A gente tá quase finalizando ela. Que é só destruir a cômoda. Gente, e por muito tempo, tipo assim, 24 horas e a gente continuou nessa fuja da ilha. Claro que o objetivo mudou. Porque foi pegar aqueles negócios lá. Os objetivos vão mudando, mas o fuja da ilha é o principal. É o principal. Então, eu acho que uma boa dica é continua farmando. É, farm tudo que você conseguir farmar. Então vamos lá, porque você deu 12 minutos e a gente não sair daqui. Enfim, eu acho que o vídeo é muito grande. Vai, vai. Não tem problema, nós temos internet. Mas eu acho que no começo é maravilhoso mexer na mochila. Olha o que a gente pode pegar só. Aqui, ó. Vou completar a missão. A gente recupera. Ganhamos experiência. Vai ser bom... Ai, já tá no máximo. Encheu. É, vai ser bom quando... Ah, vamos melhorar a mochila. Não, não dá pra melhorar a mochila, não. Ainda não. Não, precisa de trapo. A gente tem que abrir essas coisas. É só entrar dentro da casa aqui. Não dá pra destruir isso. Cara, é muito estranho jogar esse jogo depois de tudo que a gente já fez, sabe? Nossa, não dá pra... E, gente, eu falei com a Vi pra gente jogar no meio. No meu perfil, não sei se eu já falei, né? Reforçar. Eu falei pra ela pra gente jogar no meu perfil, porque a gente tava pegando tanta coisa. E fazendo tanto. Tanto. É, que eu falei, velho, vamos jogar no meu mesmo. É, porque esse jogo atraiu a gente, né? Sim. E é muito raro um jogo de sobrevivência me atrair. O... Nem tanto. É, eu preciso voltar lá. Não gosto de um jogo de sobrevivência muito, não. Não, 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 não. Quebra essa porta, não. Não, não quebra a porta, não. Ah, tá quebrando só os negócios. Não dá pra abrir o mapa. Eu queria abrir o mapa pra ver, mas não dá ainda, não. Ainda não. Nossa, eu queria quebrar esse sofá. Que ódio. Dá pra pegar folhinha. A gente tem que caçar trapo. Vamos matar os bichos, porque a gente dropa trapo. Ah, tem trapo aqui, ó. Eu peguei. Ah, não consegui pegar. Não dá pra pegar ainda. Devolvei, ó. Aí. Gente, o jogo é mais ou menos isso. O que a gente mais faz é... É farmar item. E por incrível que pareça, não é chato de fazer. É legal. Você vai fazendo. Guardei um trapo. Isso porque depois a gente libera item. Que permite que a gente não precise voltar pra guardar, né? Sim. Mas vai demorar. E aí fica mais divertido ainda. Em crequeira ex-humana. É uma ex-humana focada em combate corpo a corpo. Que se destaca em grupos numerosos. Mas é relativamente inofensiva quando está sozinha. E tá certíssima a descrição, né? Exatamente. Certíssima. Ela é isso. Nossa, o que quer matar de primeira? Não sei por quê. Não tropei trapo. Vamos explorando aqui. Não deixei na frente, não tem. Tropei trapo. Novo nível. Será que habilitou? Não. Você subiu de volta a fogueira e invente uma nova receita que ele será a última. Faca. Faca é bom. Faca é bom. Panela a gente só usou depois, né? Panela. É porque a gente não teve item. Eu acho. Beleza. Eu quero entrar no caso aqui. Vem cá comer. Gente. Tem uma fogueira aqui em cima, né? Eu recomendo esse jogo. Não sei a Vi. O que você acha? Eu recomendo. Aproveitem que vai ser muito raro vocês me verem indicando o jogo de filme. E quem tem assinatura, né? Quem tem um PS Plus Extra. Pelo menos o Extra, né? Porque se você tiver o Premium. Premium não. Deluxe você vai ter o Extra junto, né? Mas... Vem cá. Quem tiver o Extra. O jogo tá de graça. Tá? Então, por exemplo, a gente não comprou. Você gostou tanto desse jogo que você... Como é que fala? Encontra o mapa na... Não sei o que. Ela é só chegar lá em cima? É, o jogo agradou tanto a Vi que ela pensou na possibilidade de comprar DLC, né? Mas eu ainda vou comprar as DLC. Porque a gente ainda vai jogar o suficiente pra comprar DLC. Eu vou só melhorar a mochila, tá? Oi. Tem que inventar e criar itens. Ok. Ok, básico. Árvore aí, ó. Oh, essa árvore. Gente, precisa entender. A gente pegou tudo já. Não foi? Pegou não. Desbloqueou, né? Que ainda faltou... É, mas eu... É. Falta os itens de cá que a gente faltava mana. Caramba. O bom é que dá pra gente saber o que é útil. O que não importa, porque algumas coisas úteis, primeiro a gente tem que liberar as que não é tão bacana, né? A árvore, ela é muito linear. Pra mim, o melhor... Se eu pôr, você desbloqueia. Eu pôr, desbloqueia. O melhor item é esse aqui, gente, ó. Então, não tem muita opção, não. Você acaba desbloqueando. Ah, e esse aqui também, ó. No nível 21, ó. Pode fazer a faca? Tá. Vamos ver, né? Não. Falta retalho e plástico. Eu botei pra rastrear. Não, eu lembro ela no estilo, bem. Ah, vou fazer a mochila. Melhorar a mochila é muito bom. Melhorar. Isso. Agora a gente tem noção do tanto que ter... Recurso. Essas folhinhas que a gente jogava fora a folhinha. A folhinha é muito importante. Guarda em a folhinha. Exato. Tudo que for pegando, vai guardando na caixa. Opa. Apesar que teve muitas vezes que a Vi meia ficava assim, ah, você tá pegando esse item. Aí depois a gente faz o item e ela acha assim, ah, a gente tinha. Eu fico até a época, eu peguei, né? Peraí. E o jogo vai expandindo, né? A gente só... Até agora a gente só não consegue quebrar isso aqui, né? Porque tem que ser com o melhor item de... Com a melhor arma do jogo. Eu acho que não dá pra quebrar isso, não. Dá, só a última arma dá. O que é que precisa? Plástico e retalho. Meu Deus, não guarda ele. Opa. Aqui no caso a gente tem que vasculhar, né? É... Vasculhar. Retalho. Queria tanto que quebrar esse saco. Ah, é, sentamos ali. Nossa, eu dou uma tá carregada, o safado não morre, não. Pegamos coisa pra cozinha. Plástico. Eu quero é vasculhar coisa. Pegamos a receita, ótimo. Opa. Se quiser fazer, pode fazer. Já dá pra fazer, eu vou cozinhar ela aqui, ó. Queria uma panela. Beleza. É por isso que a gente demorou tanto a fazer. A panela foi o nosso último... Por que eu sei que? A última prioridade é isso? Ah, prendeu a fechar a porta? Ai, por que que eu sentei? Não, a última que a gente fez foi a panela na fogueira. Por que que você saiu? Invente o kit para torres e instale a transmissão. Beleza. Isso aqui dá pra fazer também. Por que você sentou? Eu quero inventar, pô. Ah, tá. Você que inventou o quê? Faca de arremesso não dá ainda, né? Não. Mas eu quero ver essa aqui. Vamos fazer. Pelo menos o nível 1. Beleza. Agora, chega aí rapidinho, que a gente vai fazer o tomate pra aumentar o nível de vida. A gente precisa de 3 tomates. Tudo que a gente já tem. É, e aí é um bônus, né? Não chega a ser um bônus, mas é só uma melhoria. E a melhoria é de uma vez só. Pra sempre, né? Você faz ela uma vez e mantém. Porque aí depois, se eu fizer a sopa de tomar de novo, só vai ganhar, só vai recuperar a vida. Não vai me dar ponto máximo, tá? Não aumenta meu ponto máximo. Então é só de uma vez só. Ó, tem um bicho aí. Não, velho, é mó estranho eu não matar de primeiro. É estranho. Esse bicho mais simples. A gente tava no nível 39, não é? Quase 40. Quase 40. Não, a gente chegou a 41. Vai ter um? Mas é bacana, gente. Porque a gente tá falando assim, né? Lembrando do passado. Mas esse jogo, conforme a gente vai jogando, vai liberando coisas e melhorias que a gente vai ganhando experiência por coisa boba. Guardar item te dá experiência. Cada item vai te dar experiência. Aqui não dá ainda. Ah, dá sim. Dá, ué. Só dá pouca coisa. Mas dá. Vamos fazer a missão aqui? Pera aí que eu vou. Tá. Liberamos o mapa? Ainda não. Só subir aqui. A gente não liberou o mapa ainda. Não liberou, né? É verdade. Vamos vasculher tudo que pode. Tem bicho aí, tá? Ativamos. Essa torre, você quer explicar todo o funcionamento dela? Tudo que ela pode fazer? Faz coisa pra caramba nela. Mas a princípio ela só vai liberar o mapa. Liberou o mapa. Olha o tamanho desse mapa. Não, o mais importante não é o tamanho do mapa. Olha o tamanho do mapa em referência ao tamanho das torres. A torre é pequenininha. Então dá pra imaginar que o mapa é enorme mesmo. Sim. Sabe? E outra. As torres elas servem inicialmente apenas pra abrir. Depois a gente pode teleportar entre torres. E a coisa mais interessante, que é... Não sei se pode dar um spoiler. Não vou dar spoiler, mas... Porque senão a gente vai começar a dar spoiler o tempo inteiro. Mas dá pra fazer muita coisa. A torre é o objeto mais útil, né? A estrutura mais útil. Nessa ilha, sim. É. Realmente a estrutura mais útil. Por enquanto é isso. Sim. Abrimos o mapa. E ganhamos um mapa, que é mais legal. Exato. Esse jogo é muito importante. Temos a missão, que é... Inventa o kit. Ó, tem um bicho lá em cima. Beleza. É o boss, né? Não. Não, não. Mas tem um boss por aqui. Tem um gordão. Agora a gente tem um mapa. Não tinha um lugar mais fácil de abrir o mapa? Ah, isso aqui. Beleza. É aqui. É, sim. Tem a missão dali da quadra. Que eu não lembro qual que é, mas... Ah, aquela missão do cemitério, a gente consegue fazer de primeiro agora. Você lembra? Que vergonha. Então, vamos lá. A gente não tá armando item não, velho. Opa, peraí. É. A coisa chata do co-op, pelo menos local, porque eu não sei se vocês viram que tem online, é que tem um limite de distância que os jogadores podem estar um do outro. É uma coisa que atrapalha às vezes, né? É, a exploração tá bem limitada. Agora, se o online for diferente... Aqui não dá pra bater ainda, não. Droga. Bom. Opa, não deu pra ser já. Já liberou aqui a missão que a gente precisa fazer. Eu acho que a melhor dica é focar nas missões secundárias e deixa a principal pra depois. É... Vamos só aguardar, vem cá. Vem cá. Eu tava querendo saber se tinha outra aqui, mas não tem não, né? Não dá pra saber não. Aqui, ó. Aqui em cima. Cheguei. Não, é... Essa missão aqui? Essa é tutorial, ó. Não, não. Tem o bichão aqui, Zé. Invente uma panela, a gente já fez essa missão. Ai, bichão. Só sentar. Ela vai sumindo. É. Beleza, fogueira, não sei o que era o vídeo, não sei o que. A fogueira nesse jogo funciona como a fogueira dos seus likes. Sentou, os bichos reseta. Reaparece e tal. Por enquanto sim. Então temos aqui espaço de material, que é ótimo. Coletor. Pra poder coletar cocumelos. E multitalentos, escolhe entre 4 habilidades e eu subir de nível em vez de 3. Você quer mexer nessa aqui primeiro? Claro. É? Então vamos lá, ó. Já começou a liberar as coisas. A gente precisa desse aqui, ó. No nível 7. Não dá nem pra rastrear, porque precisa de umas coisas diferentes. Bolsa de sangue. A gente não... Vamos... Vamos... Boné, porque dá coisa. Vamos rastrear ele, né? Mas, não, acho que antes de rastrear o boné, vamos fazer a... A faca, né? Tô tentando, né? Não sei se você deixar. Tá mal. Eu queria saber o que que tem. Ah, tá. É isso que eu queria saber, ó. Crie facas de arremesso. Tô tentando. Isso aqui eu vou desfazer. Isso aqui vai demorar pra gente fazer, né? Deixa eu ir. Porque aparece o outro. Tá, então... Vamos lá, então. Nível 3. E esse jogo eu acho que é uma coisa muito bacana dele, que a gente tá pensando... Nossa, o que que vai dar pra inventar agora, hein? Ou só eu fico assim? Eu não. Ah, tendo um loop e fica assim, meu Deus. O que que vai dar pra fazer agora? Ah, eu acertei sem querer. Dá pra fazer a faca já. É útil. Né? No início é assim. Ó. E tem de arremesso. Noto. Equipa, pau. Ela vai ver automático. É. É verdade, a gente liberou. A dor na gente não tem nenhuma, né? Beleza. Criamos a faca. Pronto. Missão feita. Mais 1500. E vamos explorando. O jogo é basicamente isso, tá, gente? É de exploração, fazer as missões. Cabrinha aí? Que bonito. Ó, já dá pra melhorar a chave de... Não. Pé de cabra. Pode melhorar. Vamos comer se a gente tem aí. Acho que a gente não precisa fazer essa faca ainda. Acho que por enquanto o jeito que tá tá bom. Deixa só desse jeito aí. Por enquanto, né? De sucesso, é. Beleza. Então vamos lá. Deixa eu só ver um negócio aqui. Quer ver essa missão? A gente não consegue fazer ela agora. Ai, a gente não aguenta, né? Eu queria fazer a missão daqui. Ei, respira. Não dá pra fazer. Você não tem arma pra isso. Você tem que acalmar, porque senão você vai passar raiva. Aqui, não dá pra te tirar as coisas. Opa. Opa, isso eu quero muito. Vamos destruir televisão. Não. Não é isso que eu quero. Ah, pera. Eu tô destruindo. Vamos focar em televisão, amiga. Coisa de tecnologia. Tecnologia. Vamos ver aqui. É que é a gasoa básica. Nova invenção. Ótimo. É, isso aí foi um boss, hein? Por isso que eu tô falando que você precisa acalmar, porque não dá. Eu tô explorando, ué. Não, porque você tá assim, ai, quero ir lá, eu quero fazer tal coisa. Aqui, ó. Dá pra quebrar aqui. Ah, não tem inventável, não. Não tem inventável. Vamos guardar. Aqui em cima, né? O problema de eu ficar lentamente, às vezes, eu ainda continuo. Não dá pra abrir aqui. Os bichos vão aparecer de novo? Não, né? A gente não sentou, né? Acho que vídeo de 40 minutos dá, né? Tá, a gente já chegou. Quase 3. Eu vou mostrar quase nada, mas é, eu vou achar. Esse jogo é de pouquinho, pouquinho, né? Tá fazendo 7, por causa. Sim, eu tava pensando nisso. Ok. Ah, isso aí, depois a gente joga. Aí você sabe se a gente encerra e continua jogando no outro perfil, ou a gente joga outro jogo. Beleza. 26. Aqui, a gente destruiu. Eu queria que tivesse uma HUD, tipo, um ponto mostrando player 1, player 2, sabe? Que, às vezes, confundo... Ah, já tá no máximo. Ai, tá dando uma perrada. Eu não sei o que que você tá querendo aqui embaixo. Eu tô só explorando até o momento. Você vai criar em algum lugar? Não dá pra ainda, não. Ah, então... Eu só não vi quando que vai sair essa atualização do Sea of Stars. Eu não cheguei a ler. Também não, vi só a notícia. Tá, a gente precisa... Tô até com medo de ter sido iludida. Deixa eu até focar. Não, porque foi postado no canal oficial da desenvolvedora. Porque eu fiquei felizona, de verdade. Não dá pra abrir. Então, aqui, a gente precisa de... Pro pé de cabra, a gente precisa... De sucata, não dá pra quebrar. A gente precisa de sucata e... Cerâmica. Quebrando um pote. Porque isso não pode quebrar ainda. Tá, então vamos até melhorar a mochila? É isso que eu tô querendo. Deixa eu entrar aqui. A gente pode botar os trapos. Acho interessante botar... É... É... Objetivo, porque senão a gente não evolui. Ah, achei os trapos que não se são. Claro. Acho que isso aqui é a sucata, né? 25 sucatas. Ah, não dá pra quebrar a cerveja. Ah, dá, beleza. 1 sucata. Abrir essa porta, beleza. Aqui, ó. Cerâmica. Opa! Cheguei aí. Vamos só aguardar ali. E eu acho que esse jogo é daqueles tipos que... Quando a gente vai ver a hora que começa e a hora que a gente para de jogar... Passa um tempão, né? Passou. E o interessante é que, tipo assim... Tudo tem uso. Você pode pegar. Porque você vai fazer uso pra ele. Tipo, a gente achava que a folha não tinha tanto uso, assim. E agora a gente tá assim, meu Deus. Que ela era muito importante. Gente, todo rádio que vocês veem nesse jogo, escuta. Escuta não. Só aperta pra escutar. Tá? Porque quando... Porque aqui a gente tem coleções que mostram os materiais que a gente coletou. Olha só. Tem um monte ainda, né? Que tá faltando. E as medalhas. Quando a gente termina, que tal? Da XP. 22 rádios. Quando a gente escutar 22 rádios, a gente ganha 4.500 XP. E aí a nova pra linda. Porque vocês tão vendo ali embaixo, que tem 3 botãozinhos, né? Então é tipo... É tipo bronze, prata e ouro. Por exemplo, esse aqui... Tá aqui, ó. A gente já terminou o bronze. Agora quando a gente coleta 2.000, a gente ganha mais 3.000. Então é interessante ver essas coisas. Aqui a gente tem receita. Aqui as habilidades que a gente tem. Ponto de interesse. Que é isso? Por que você trocou? Fui eu não, perdão. Ponto de interesse mostra. O que a gente já conseguiu. Do Capernau. Que é essa área aqui. Tá escrito ali no fundo, Adel. 45%. Então é interessante fazer essas coisas. Mas depois você pode destruir. E eu só não consigo. Mas depois dá pra... Assim que clicou no... Se bem que tem uns rádios que dão dica, né? Ô Zé, sem spoiler. Ah, tá. É verdade, né? A gente tava tentando, né? Ah, é difícil. Esse jogo tem tanta coisa. Esse jogo é muito bom. É. E a gente... Isso não é spoiler. A gente não tava dando nada pro jogo. Eu falei com a Vivi, vamos jogar um jogo? Aí eu... Qual? Qual agora? Porque eu sempre faço isso. A gente começa a jogar um jogo e eu fico... Ah, vamos jogar outro jogo? E aí a gente começou... E você já não gosta de... Sobrevivência nem eu, né? Isso aqui, Zé... A gente clicar aqui e falar um olá... Não dá aquela sensação da DLC? Tipo assim... A DLC libera e vem aqui os bichinhos? É. Os bichinhos só parecem... É verdade. É, deixa eu subir. Nossa, o problema é que eles viram nós mesmo. Beleza. A gente já pode fazer... A gente já pode fazer a mochila sem interferir com o pé de cabra, tá? Então vamos lá fazer? Pera aí. Porque aqui tem cerâmica. Deixa eu te ajudar. Ah não, cerâmica a gente já pegou tudo. A gente já pegou só de sucata. É, me deu um de sucata. A gente precisa de mais três, quatro sucatas, tá? Oi. Você não tá batendo nada. Oi, vem cá. Já lotou? Ah, mas eu quero saber o que que tem. Você tentou não? Não. Ah, foi lindo. Viu? Beleza. Vai tá por aqui, né? Por fora? É, porque aqui mesmo já tá o... Então vamos melhorar o meu chico? Pera. A gente precisa de mais quatro de sucata que a gente melhora tudo. O Pamo. Velho, olha só como é que é fácil ganhar experiência nesse grupo. Dá pra fazer parte. Do antena. Do antena não vai ser, não. Tá de domingo. Também não botei tudo, não. Já foi útil. Muita regra. Mais uma. Mais uma, mais uma de sucata. Será que é essa placa? Essa placa não. Aqui deve tá, hein? Deu. Beleza. Ai, o bicho. Beleza. Vamos melhorar e terminar, gente. Eu sei que é porque a gente falou muito, mas é porque esse jogo, ele tem muito conteúdo. É, a gente vai continuar. É. Então aqui a gente tem pra começar a coletar, eu acho que esse começar é interessante, tá? Inteligência é o quê? Essa daqui é que a gente aumentou mais de tudo. Acho que é multitalento, eu pegaria o multitalento. Eu prefiro inteligência. O multitalento. Paro ímpar. Ímpar. Par. Vamos alicer, vamos ir já. Ganhei. Grama. Eu sou meio burro, né? Enfim, deixa eu falar. Liberamos a par. Na verdade, eu já descobri como o ganhado parou o ímpar com você. Pá. Ímpar. Vamos alicer, vamos ir já. Ganhei. Muito bom. Ímpar. Vamos alicer, vamos ir já. Ganhei. Último, último, último. Ímpar. Ímpar. Vamos alicer, vamos ir já. Ganhei. Pá. Não. Já foi. Não, a última, a última, de verdade. Cansa de ser humilhado. A última, a última. Chega, não, eu vou ficar enquanto eu tô ganhando. Vamos, amor. Pá. Não. A última. Já ganhei, meu velho. Pra não ficar chateado. Dá um beijinho aqui, ó. Não, vai, vai, vai. Presta atenção. Todo mundo vai escutar. Você vai dar um beijinho aqui, ó. Você vai ficar feliz. Dá um beijinho. Dá um pá. Ou ímpar. O legal é que ninguém tá vendo. Anda, vai. Dá um beijinho, ninguém tá vendo. Deixa eu testar uma coisa. Ninguém tá vendo. Pronto. Dá pá ou ímpar aí. Só pra eu testar uma coisa. Você quer o quê? Vão lá. Ímpar ou ímpar. Ímpar. Vamos alicer, vamos ir já. Ganhei. Ganhei. Ai, eu pedi paz, Zé. Você pediu ímpar. Você sempre pede ímpar. Deu seis. Assume. Deu seis. Deu seis, rapaz. Sete. Fia da zunha. Não vem com esse dedinho, não. Vem roubar. Não vem. Eu sei que você quer ficar bonitinho no vídeo, mas não. Zé, deixa de ser danada. Eu ganhei de você. Eu perdi toda a resta, mas você tacou um. Dá um beijinho aqui, meu bem. Eu tacuei cinco. Beijinho. Tá gravado. Dá beijinho. Ninguém tá vendo. Não, deixei saber. Muito bom. Enfim, ok. Melhorar, a gente vai melhorar a mochila e o pé de cabra. E é muito importante, tá, gente? Melhorar a mochila. E o pé de cabra, que é o único que a gente tem até o momento. Depois cerâmica e borracha. Beleza. Gente, então esse vídeo deu 36 minutos. E eu ainda acho que foi muito pouco. Vai ter mais. Acho que a gente vai criar uma série disso, porque eu pretendo continuar jogando o jogo. O Emes pretende continuar jogando. Exato. Então vai ter uma série disso. Daqui a pouquinho a gente volta. Exato, gente. Então, muito obrigado pra quem acompanhou. Eu sei que eu não tenho gravado o vídeo. Tá bom? Sempre ele pede desculpa assim. Tá chato. Pois é. Para. Só grava quando vai aparecer. E falou, se vocês chegaram até aqui, vocês são guerreiros. Peraí. Fala de novo pra ter o efeito de você falar e acabar a gravação. É só você cortar, pô. Se vocês chegaram até aqui, vocês são guerreiros. Tchau. Tchau. Tchau.